Me sentindo só, me sentindo tão vazia Olho ao redor, não vejo nenhuma saída Sentindo tudo, mesmo sem sentir nada Querendo viver, mas ainda estou deitada Quando é que tudo perdeu a cor? Quando é que tudo que tinha sabor se foi? Quando é que eu deixei de acreditar e tentar? Por que eu continuo aqui sem ver? Engraça num futuro que não, não me pertence não E senti como se eu fosse afogar Sem forças pra levantar Sem forças pra continuar Quando é que tudo perdeu a cor? Quando é que tudo que tinha sabor se foi? Quando é que eu deixei de acreditar e tentar? Por que eu continuo aqui sem ver? Engraça num futuro que não, não me pertence não E senti como se eu fosse afogar Sem forças pra levantar Sem forças pra continuar E senti-nos